Olá, apaixonados pela natureza! Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo coração da Amazônia, um dos lugares mais biodiversos do planeta. Vamos mergulhar juntos nas águas misteriosas e exuberantes da Amazônia, lar de um dos habitantes mais incríveis e enigmáticos desses rios majestosos, o peixe-boi da Amazônia. O peixe-boi, também conhecido cientificamente como Trichetius inunguis, é um dos maiores mamíferos aquáticos da região, e sua presença é vital para o ecossistema. Pesando até impressionantes 450 quilos e medindo entre 2,8 e 3 metros de comprimento, esse gigante gentil é realmente uma maravilha da natureza. Sua pele grossa e acinzentada esconde uma camada de gordura que o ajuda a se manter aquecido nas águas muitas vezes frias da Amazônia, protegendo-o dos predadores e das condições adversas. Esses animais pacíficos são conhecidos por sua natureza tranquila e serena, deslizando suavemente pelos rios e lagos amazônicos, quase como se estivessem dançando na água. Completamente aquáticos, raramente saem da água para respirar, podendo ficar submersos por longos minutos, o que lhes permite explorar as profundezas dos rios em busca de alimento. Sua dieta é um verdadeiro banquete de plantas aquáticas, consumindo grandes quantidades diariamente, o que os torna essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas fluviais, ajudando a manter a vegetação aquática sob controle. Infelizmente, o peixe boi da Amazônia enfrenta sérias ameaças, como a caça ilegal e a destruição do seu habitat, devido ao desmatamento e a poluição, colocando sua sobrevivência em risco. A reprodução dessa espécie é lenta e delicada, com as fêmeas tendo uma longa gestação que dura de 12 a 14 meses, e normalmente dando à luz a apenas um filhote por vez, o que torna a recuperação da população ainda mais desafiadora. O cuidado materno é intenso e dedicado, com as mães zelando pelos seus filhotes por até dois anos, ensinando-os a sobreviver nas águas da Amazônia. Mas, apesar das dificuldades, temos esperança. O peixe boi da Amazônia é um símbolo da biodiversidade amazônica e é protegido por leis ambientais rigorosas que visam garantir sua preservação e a continuidade de sua espécie. Diversos projetos de conservação e pesquisa estão trabalhando incansavelmente para evitar sua extinção, estudando seus hábitos e habitats e implementando medidas de proteção para garantir que as próximas gerações possam conhecer e admirar esses animais magníficos. Então, da próxima vez que pensar na Amazônia, lembre-se do majestoso peixe boi, um verdadeiro guardião das águas e um símbolo da importância de preservar nossos ecossistemas naturais. Sua existência é um lembrete poderoso da importância de preservar nossos ecossistemas naturais, não apenas para o peixe boi, mas para todas as espécies que dependem dessas águas para sobreviver. Obrigado por me acompanharem nessa aventura incrível pelo mundo do peixe boi da Amazônia. Até a próxima exploração da natureza.